Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Não, o título desse vídeo não está errado. Realmente é muita pretensão de alguém imaginar que a corrupção no Brasil um dia venha a acabar. Mas a gente podia pelo menos trabalhar no sentido de amenizar os danos desse grande malefício da vida brasileira. Infelizmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, muitos desses hoje que estão em posto-chave das instituições brasileiras, não acreditam que isso seja possível e fazem exatamente o contrário. Por isso eu coloquei o título do Toffoli Decreta o Fim da Corrupção, para mostrar para vocês como nós estamos vivendo cada vez mais dentro de um país onde as coisas funcionam de acordo com a cabeça dessas pessoas. É como se nós vivêssemos num regime totalitário. Muito embora tenhamos uma Constituição, tenhamos um Congresso eleito, e ninguém diz nada, porque me parece que todos eles ficam fazendo suas coisinhas erradas com o objetivo de que os outros também o façam, para que depois eles compensem. Olha, se você fez desse jeito, eu também posso fazer. Se você fez assim, eu vou fazer assado e vai ficar tudo por isso mesmo. Porque se você fizer alguma coisa contra o meu erro, eu evidentemente irei lá e atacarei o seu erro. Então vai virar uma guerra de poder, e como todo mundo aqui tem poder, vamos ver quem é que tem mais poder que o outro. E aí fica nisso mesmo. Agora o Toffoli decidiu, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu de uma canetada só a determinar que a Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba, que é responsável pelos maiores danos nas fileiras da corrupção do Brasil, colocando mais de 200 elementos corruptos na prisão, dentre eles Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, aquele gordinho lá da Bahia, ele mesmo, não consigo me lembrar aqui o nome dele, mas esse gordinho lá da Bahia que foi encontrado num apartamento, 51 milhões de reais, ele tem irmão corrupto, a família inteira de corruptos, enfim. E a Lava Jato conseguiu colocar todo esse pessoal, conseguiu condenar. E aí, a partir de algum tempo pra cá, de alguns meses mais especificamente pra cá, começou um tal de um discurso, que eles chamam de narrativa, pra tentar descredenciar o trabalho da Lava Jato. Por mais que você mostre a verdade, as pessoas que fazem parte desses poderes, eles caminham no sentido contrário. Me parece que eles estabelecem uma verdade própria, e aí nisso eu me lembro muito de um livro que eu li há muito tempo, mas que permanece vivo aqui na minha memória. Chama-se 1984, de George Orwell. Esse livro é muito citado, talvez seja o livro mais citado pra falar sobre distopia, pra falar sobre totalitarismo, porque foi uma coisa de vivência, de observação. O George Orwell passou muito tempo observando os regimes totalitários, principalmente a União Soviética, com a sua cortina de ferro, onde a verdade era o que aparecia depois da cortina. Atrás da cortina eram fatos inventados pelos adversários. É o que está acontecendo agora no nosso país. O que existe depois da cortina é o que eles dizem que existe. O que existe atrás é coisa inventada por aqueles que querem o mal do Brasil. E aí disseram que a Lava Jato tinha um equipamento para gravar vozes sem autorização. Eles mostraram que era um PABX, mas não adianta. Não é PABX, não. É um equipamento de gravação. Já saiu nos blogs sujos. Se saiu no blog sujo, é verdade. Se saiu no blog do PT, é porque é verdade. O PT detém o monopólio da verdade, mesmo que seja mentira. E o Dias Toffoli, claro, é do PT. Ele foi advogado do PT. Ele foi beneficiário de situações esdrúxulas vivenciadas pelo país mais recentemente através das práticas herdadas do PT. Ele confessou em vídeo ter roubado processos para beneficiar elementos do MST, que é o Movimento dos Sem Terra, ligado ao PT. Então o Dias Toffoli é do PT. Não resta nenhuma dúvida. Então o PT agora, consorciado ao PGR, que é o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Os senhores já viram o Augusto Aras fazer uma denúncia contra corruptos no Brasil desde que ele assumiu, no ano passado, em 2019, em meados de 2019. Portanto, há um ano esse senhor nunca apresentou nenhuma denúncia. Nós nunca mais tivemos denúncias contra corruptos aqui no Brasil. Ou seja, acabaram-se todos os corruptos. Não existe mais corrupção no Brasil. E agora, com essa canetada que o Toffoli manda compartilhar os dados, ou seja, ele interfere diretamente na autodeterminação investigatória do Ministério Público, que tem como uma instituição da República a sua autonomia. Mas para o Supremo não existe autonomia quando se trata de lutar contra os que lutam contra a corrupção. Ou seja, a luta aqui não é anticorrupção. A luta aqui, que se vive nesse momento agora, é a favor da corrupção. E é por isso que a gente vai se cansando, vai deixando para lá, vai vendo as coisas acontecerem e vai saindo disso. Porque não tem jeito. Você passa uma vida inteira dedicada a denunciar desmandos e não ganha nada com isso. Não estou dizendo ganhar no sentido material pessoal. Estou dizendo ganhar no sentido de luta coletiva. Aqui e acolá você tem um resultado eleitoral que lhe seja favorável para meses depois perceber que foi tudo um ledo engano. Isso nos entristece por demais. O consórcio hoje do crime, ele abarca muito mais do que nós possamos imaginar. Então é muito complicado para o Ministério Público Federal, para uma operação como a Lava Jato, lutar contra a corrupção que se encastela dentro das próprias instituições. É lamentável. Mas é a grande realidade, minha gente. E a gente tem que conviver com isso e tentar encontrar estratégias. Tentar juntar nossas forças para saber de que forma nós vamos nos arregimentar contra esse tipo de providência. Porque o cidadão detém o monopólio da justiça. Quer dizer, ele extrapola o monopólio da verdade, não é o Ministério da Verdade. Ele tem o Ministério da Justiça, que também não é o Ministério da Justiça como instituição republicana. É algo acima disso. É o Ministério de determinar o que é justo e o que não é justo, que no caso é o poder supremo de um ministro do STF. Dizer que deve compartilhar os dados com o PGR, Procurador-Geral da República, exatamente para agredir a luta contra a corrupção. Isso é demais para o Brasil. Isso é demais para qualquer cidadão brasileiro. A omissão e o silêncio da maioria nos entristece profundamente e nos mostra que talvez lutar contra a corrupção não seja o caminho certo. O caminho certo é se acomodar, é silenciar, é deixar para lá. Será? Tony Rodrigues, Além da Notícia.